Olha, a senhora que estava, a anciã que estava perdida, inclusive já foi localizada nesse momento recebendo os atendimentos, o atendimento aqui na UPA, o pessoal dos bombeiros está aqui, você é o que dela? Estou neta, mas eu não tenho condição de falar agora. Você tinha esperança de encontrá-la assim? Tinha, minha avó estava viva, tenho certeza. Que coisa maravilhosa, diante de todo aperto, de toda dificuldade, vocês conseguiram localizá-la com vida? Sim. Amém, amém. Como é o seu nome? Érica. Você é o que dela? Conhecido. Também estava ajudando nas buscas? Dentro de sábado. Agradecer a Deus aí essa bênção, né? Amém, hoje e sempre, com certeza. Leandrão, você participou das diligências, das buscas e qual era a sensação? É aquela coisa, né, a gente tinha sempre a esperança de encontrar ela com vida e não desistiu em momento nenhum. O pessoal do bombeiro, o tenente, trouxe uma cadela que já tem vasta experiência nessas buscas e foram usadas as cadelas de bombeiro, o pessoal do GBR Brasil também, o policial civil Aislam. A minha, infelizmente, ainda está em treinamento, né, mas em momento algum a gente desistiu e, graças a Deus, deu tudo certo. E eu queria aqui deixar de registrar, Javas, a situação de um vaqueiro, que ele estava lá nas buscas e ele disse que ela ia estar viva, porque quando ele saía à procura de algo que tivesse vida, acontecia com os animais dele. Ele disse que quando saía à procura desses animais e que ele saía fazendo a oração do sertanejo e não errava essa oração, é porque aquela pessoa, aquele animal que ele saiu para buscar ainda estava com vívida. E ele falou isso ontem e ficou marcado. Me diga uma coisa, Leodoro. Esqueci disso. Me diga uma coisa, Leodoro, onde é que ela estava na manhã de hoje? Ela estava na próxima BR, numa casinha abandonada, próxima BR, e quem encontrou ela foi um pessoal que está fazendo a limpeza na BR, né? O pessoal foi quem encontrou lá. Os cães estiveram, de certa forma, próximos ao local, mas é aquela coisa, é paciência e esperar os cães falarem o que eles estão sentindo. O senhor participou das buscas no Potiguar 01. Foi importante a utilização da aeronave? De certa forma, sim, né? Sempre uma ajuda é sempre bem-vinda, mas ficou a experiência para as próximas a gente confiar mais nos cães. O Potiguar, de certa forma, deu uma varrida no local e, querendo ou não, o vento acaba dando uma dissipada nas partículas de odor e, de certa forma, ajuda e prejudica o faro do cachorro. Certamente, o faro do cachorro, né? Mas, graças a Deus, está aí, está vivo e agora é a família levar ela para casa. Olha, o Tenente Gomes, da Brigada do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Açú, né, Tenente? É, inclusive, o trabalho dos bombeiros foi extremamente importante para que a senhorinha fosse encontrada. A cadela vida, que está aqui com o Tenente Gomes, aliás, é algo fantástico contar com o auxílio. É, eu vou dizer de um ser tão maravilhoso em algo para salvar vidas, né, Tenente? Perfeito. O trabalho com o cão, para a gente, é algo extremamente gratificante, né, e não tem preço. Desde filhote, as cadelas da gente são treinadas para a busca e elas demoram muito tempo para poder a gente ter a confiança para aplicar em ocorrência. E, graças a Deus, a gente conseguiu aplicar e já está conseguindo trazer um retorno. Tenente, com a avaliação que o senhor faz e o resultado da operação foi esse total, a senhora foi encontrada com vida, bem aparentemente? Perfeito. Contrariando todas as probabilidades, né, ela conseguiu sobreviver, acho que pelo fato de ela ser acostumada a andar no mato, de ela ser uma idosa bem saudável e de ela ter a expertise, se alimentou de frutas que ela encontrava no meio do caminho, né, então, assim, uma idosa muito lúcida e muito guerreira. Tenente, agradecer também ao apoio do Potiguar 01, né, o apoio da população que colaborou, muita gente se envolveu, conversava com o policial Eleodoro, ele disse que tem um vaqueiro, que tem uma crendice que quando vai sair em busca de algo, faz uma oração, se não errar essa oração, é porque vai ser encontrada a pessoa com vida, tudo isso é importante. Perfeito. Além de todas essas situações já citadas, a gente teve apoio também de gente da polícia civil, teve apoio de gente que nem é de força de segurança, teve cão utilizado de um policial civil, teve, cara, assim, então são, são, é um conjunto de esforços no momento onde a gente mais precisava, né, com a mão de obra de todos, com o esforço de todos, graças a Deus a gente conseguiu encontrar ela viva. Em nome da população açuense, queremos agradecer o trabalho que vocês realizam, às vezes colocando a própria vida em risco para salvar a vida das pessoas. Perfeito. O trabalho do Corpo de Bombeiros é esse, né, a gente costuma dizer na corporação, vidas alheias e riquezas salvar. Então, enquanto houver 1% de esperança, a gente vai ter 99% de fé.